Acionando agora Marcos Guimarães ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, bandidos entraram em uma casa no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. Foi um verdadeiro limpa o que fizeram aí, né Marcos? Exatamente, Oloares. E esses criminosos, eles não ficaram nem intimidados com as câmeras de segurança. Eles entraram mesmo sabendo das câmeras, exibiram seus rostos e aí levaram vários objetos. A gente vai descobrir exatamente o que eles levaram conversando com os moradores, mas antes de mostrar, essa aqui é a casa, Oloares. Aqui ao lado tem um terreno que a gente já vê quantidade de mato, né? Vira e mexe a gente vem mostrando aqui no Balanço Geral diversos lotes que estão como esse, completamente abandonados. Portanto, isso também favorece. E aqui também a falta de iluminação de acordo com os moradores, viu? Portanto, fica escuro aqui durante a noite. E aqui foi essa casa aqui, Oloares, que os criminosos entraram, os moradores já estão aguardando a gente. Eles entraram, olha só, eles utilizaram essa escada aqui que estava numa obra atrás da casa aqui. Então, eles pegaram essa escada lá da obra, utilizaram para pular o muro. Eles conseguiram invadir a residência. O João e a Laiane estão aqui para poder conversar com a gente. E pessoal, licença, boa tarde para vocês. Não é a primeira vez que eles entram aqui? Não, já é a segunda vez que eles entraram. Da primeira vez, eles não levaram muita coisa, mas agora eles vieram já e muita coisa de valor foi levada. E eles, como vocês viram, tem as câmeras e eles não importaram. Tem o que a gente pode colocar de segurança, cerca, colocou, mas não importou. Eles entraram de cara limpo e levou. João, vamos mostrar ali, logo ali à frente, porque a primeira vez eles tentaram arrombar a janela neles. Conseguiram? Eles arrombaram, arrombaram a janela e entraram pela janela. E aí pegaram poucas coisas dentro da casa, que eu acho que a gente chegou meio que junto, sabe? A gente até consegue ver como é que está amassado. Eu consertei, na verdade, mas estava toda arrebentada aqui. Essa fechadura eu troquei, arrebentou tudo. E aí eles usaram aquele escadolo, que a gente viu lá na garagem da casa, e eles passaram por aqui. Olha só. Eles entraram por aqui, conseguiram cortar a concertina aí, né? Eu subi o muro, está vendo a altura do muro? Mais quatro fileiras, porque da outra vez entraram por aí também. Aí eu aumentei o muro e coloquei a serpentina, dando choque e tudo. Eles vieram, arrebentaram, colocaram a escada para o lado de dentro e carregaram tudo que tinha de fora da casa. Só não conseguiram entrar para dentro da casa. Graças a Deus que eu reforcei tudo. Mas o que tinha de fora, carregaram tudo de valor. Portanto, o que não faltam aqui são dispositivos de segurança, Olores. Eles subiram o muro, colocaram aí, tem até a cerca elétrica, tem as câmeras. E mesmo assim, alarme, né? Os criminosos conseguiram entrar, não se intimidaram com as câmeras, mostraram o rosto nitidamente. Entraram armado. Aí é o que eu pergunto, o cara entra com uma faca na mão. Se ele encontra a minha esposa, que está grávida, seis, cinco meses. Você acha que ele ia correr? Qual que ia ser a atitude dele? Como é que eu vou pagar para ver isso? Outra coisa, minha filha tem seis anos. Seis anos de idade, ela não vem mais na casa dela. A gente está vivendo uma prisão. Então, assim, eu queria muito que a polícia me desse uma resposta. Pior que perder os bens é essa sensação, né? De insegurança na própria casa. Exatamente. É muito pior, porque não tem preço para eu me pagar. A bicicleta eu compro outra, a cafeteira eu compro outra. Mas e a paz, e o sossego de poder morar tranquilo na minha casa? Que eu não tenho. Me tiraram isso, me roubaram isso também. No momento, vocês estavam viajando, né? Vocês foram avisados pelo próprio aplicativo da câmera, né? Exatamente. A gente estava vindo de viagem, o sinal estava ruim. Aí me avisou com uma hora de atraso. Aí, o prazo de a gente ligar aqui e comunicar, o pessoal veio correndo, mas já tinham levado tudo, né? Eles vieram e carregaram tudo em 15 minutos. E não levaram o carro, abriram ele todo, arrebentou, cortou sirene de alarme, arrombaram o portão. O portão não funciona mais eletrônico, tem que mandar arrumar. Eles só não levaram o carro de sorte. Acho que foi Deus que guardou e não deixou levar. Pois é, Lóris. Olha só a situação. O carro que está ali na garagem, a família estava viajando, né? Mas eles deixaram o carro ali e os criminosos, eles não levaram o carro por pouco. Portanto, Lóris, o carro estava aqui, né? Tinha todos esses dispositivos de segurança. Mesmo assim, né? Eles não tinham como saber que não havia ninguém em casa. Mesmo assim, eles entraram, eles estavam com a faca na mão. Imagina se essa família estivesse aqui nesse momento. Imagina o trauma. Só deles terem entrado na casa aqui, sem ninguém na residência, o pessoal já ficou bastante assustado, traumatizado. Mas imagina se estivessem aqui na casa. Portanto, a situação é bem complicada. Eles levaram várias coisas, né? Inclusive, duas bicicletas. Isso, duas bicicletas. Uma de trilha, que era a minha, e uma da minha filha, de seis anos. Uma bicicleta pequena rosa, que tem até nas fotos. A gente postou as fotos dela. E outra coisa que está acontecendo. Depois que a gente postou as fotos, a gente postou para ver se recuperava, o telefone não para de tocar. O pessoal ligando e falando assim, manda dinheiro, transfere tantos para essa conta que eu vou te entregar que está aqui numa biqueira. Só que é mentira. É um golpe, né? Outro golpe. Até para correr atrás de suas coisas, você tem que ter cuidado, que a todo momento tem pessoas querendo te roubar, te assaltar, te levar. Ameaçou, falou que vinha aqui no portão dar tiro, se a gente não depositasse um pix. É uma informação importante, Olores. Às vezes as pessoas têm algum item furtado, né? Seja bicicleta, algum veículo. Posta na internet com o número de telefone. E aí, o que acontece? Criminosos entram em contato informando que estão com o bem e que pretendem devolver, mas tudo se passa de um golpe, viu? São pessoas que não têm nada a ver com a história, mas aí se aproveitam da fragilidade da família, né? Que quer recuperar os bens e aplica um outro golpe. Portanto, pessoal, se vocês verem aqui na região duas bicicletas sendo vendidas com valor muito abaixo, pode desconfiar, aciona a polícia, né? Porque quem compra também pode responder por receptação. Só fala para o pessoal quais são as características dessas bicicletas. Uma bicicleta rosa, pequena, infantil, né? Para uso infantil. E uma preta com branco. Ela é de trilha, ela é reconhecível. Se eu ver, onde eu ver, eu conheço. Aí tem a foto também no meu Instagram que a gente postou para poder divulgar. Qual que é o arroba? Arroba é João Roberto, filho. Beleza, pessoal. Quem souber pode entrar em contato com ele ou até mesmo com a polícia, né? Pode acionar a polícia para poder saber da situação. Portanto, olha só, conseguiram cortar lá a cerca, né? E por pouco, eles não levaram também o veículo da família que estava na garagem. O prejuízo ia ser ainda maior, Olores. Mas como eles informaram, é pior que esse prejuízo de ter tido os bens levados. Eles agora estão com esse trauma, né? A criança de seis anos não quer vir para casa com medo de novas ações desses criminosos. Apesar aí de todos esses dispositivos de segurança, Olores. Pois é, inclusive nessa imagem dá para ver aí a bicicleta rosa da filha dele passando aí nessa imagem. Inclusive, olha aí, dá para a gente ver, eles estavam até descalços, né? Isso mostra o momento em que eles agiram. Então, essa bicicleta é uma das bicicletas que os bandidos levaram. Então, se você sabe quem são esses criminosos, ligue para 197, que é o telefone, diz que denúncia da polícia civil, ou 190, que é o telefone da polícia militar. Eles entraram aí e fizeram esse verdadeiro limpa nessa casa onde o Marcos Guimarães está. Olha aí, ele passa, passando ali com a bicicleta rosa, né? Olha aí, tá vendo? É uma bicicleta com a cestinha. Então, se você sabe, tem informação, tem pista, sabe, consegue ajudar. Aí está descalço, inclusive o bandido é do outro lado descalço. É só ligar para a polícia 197, que é o disco de denúncia da polícia civil.